Música Bem-vindo a minha vila, adega sempre cheia e os bondes nas esquinas Minha vida é minha sina, se for bom demais, liga eles pis em cima O mundo é nosso mina, juntos nessa trilha, lealdade além da vida Aqui é correria, nossa vida é tipo um filme e nós é protagonista Bem-vindo a minha vila, adega sempre cheia e os bondes nas esquinas Minha vida é minha sina, se for bom demais, liga eles pis em cima O mundo é nosso mina, juntos nessa trilha, lealdade além da vida Aqui é correria, nossa vida é tipo um filme e nós é protagonista Ai, niga sextou, tô com o Jin já constou, tô com as mina e uns bro São Paulo tá show, lá do oeste firmou, arrastou é poupou O sol brilhou, um gole desse drink para os merecedor Quem comigo fechou, tamo junto até além do fim, é o mesmo sangue e muito amor Vida longa aos nossos, viva os esforços, viva os negócios Anulei os votos, vida louca até além do pote Enxerga amor além do ódio, não é de ninguém o que é nosso, se eu quero eu posso Estilo malandro, nós viveu o que viveu, o que vivemos, cantamos Deixa um gole pro santo, não por onde nós chegou, mas pelo que nós já passamos Aqui é periferia, todo dia muita treta, minha cor preta gera ira, tipo bomba quizar Vocês não vão me parar, entrajos negam no meu nome ao ver o galo cantar Nós tá de frente pro mar, vendo o sol raiar Colhendo com os mesmos que ajudaram a plantar Gastando com os mesmos que ajudaram a empilhar O mundo inteiro é nossa quebra, qualquer lugar é nosso lar Bem vindo a minha vila, adega sempre cheia e os bondes nas esquinas Minha vida é minha sina, se for bom demais, liga eles pisem em cima O mundo é nosso mina, juntos nessa trilha, lealdade além da vida Aqui é correria, nossa vida é tipo um filme e nós é protagonista Bem vindo a minha vila, adega sempre cheia e os bondes nas esquinas Minha vida é minha sina, se for bom demais, liga eles pisem em cima O mundo é nosso mina, juntos nessa trilha, lealdade além da vida Aqui é correria, nossa vida é tipo um filme e nós é protagonista